Olha, presos por roubo, os dois bandidos, acusados pelo menos, né, foram detidos na escadaria do Zerão. Presos pelo choque, né, levaram choque os rapazes. Leonardo Vinícius André, 18 anos, né, acompanhado por um adolescente de 17 anos de idade. Eles foram reconhecidos pelas vítimas logo após o roubo de uma residência na rua Raposo Tavares. As vítimas foram rendidas, trancadas no banheiro, entre os reféns de Ogueira. Uma criança de apenas 3 anos de idade. Os criminosos fizeram sinais de que estariam, né, ou menção de estarem armados. Na verdade, só fizeram, né, e acabaram sendo levados, né, para a delegacia, onde foram entregues aos cuidados do delegado de plantão.